Ora, obrigado, Sabino Rui. Pouco passava um das oito da noite, quando Telmo Corridas, o gasolineiro de rofe, começou a arder sozinho. Segundo testemunhas, Telmo, que se encontrava com 43 de febre, perdão, jogou fogo assim que tirou a agulha da carrinha da câmara, que atestava no momento. O condutor da carrinha refere que, segundo antes de pegar fogo, Telmo ainda terá dito em dinheiro ou multi, tendo em seguida pegado fogo enquanto pedia o NIMED. Apesar dos esforços do condutor da carrinha, o NIMED já chegou tarde demais para o salvar. É um dia muito triste, o que é que você quer que eu lhe diga? Para mim é um dia muito triste, pá. Tenho esta bomba bem para 20 anos, pá, e nunca tive uma pessoa que me pusesse tão bem gasolina que me alteram bem. Ele era lindo saber, pá. Para mim é um dia de luto. É um dia de luto. Foi como se tivesse perdido alguém da família, um cão, um cão. Era, portanto, o excelente funcionário. Excelente, excelente era pouco. Excelente não é nada comparado com aquilo que ele era. Excelente era pouco. Ele era um muito excelente funcionário, era o que ele era. Mas também já não é estranhar que ele vinha de uma grande família de gasolineiros, aquele coronel do Mundo. Já uma grande família com muita história. O pai dele, a pôr gasolina era uma coisa linda, se que punha a gasolina muito bem, pá. O abo dele também, a pôr gasolina, ninguém o garrava. Ninguém, eu garrava. O bissebo dele também, não me lembro se é pequenito, eu, se é pequenito, também era o maior para a gasolina. O trisbo dele foi campeão regional de meter gasolina. E o tetrabo inventou a primeira agulheta de barra que houve. Sabe isso só para você ter uma pequena ideia, pá. Ele dizia-me, tris, o que é que você quer que eu diga? Pronto? Já se não tem lumes, que me arranja, não? Não. Já vem ter lumes, que me arranja. Ferreira, tem lumes? Tome corridas. Era o maior, era o melhor. Nunca conheci ninguém como ele a abastecer. E olha que eu já fui até o Algarve. Então, conheci-o muito bem. Pois está claro que conhecia. Eu vinha aqui de propósito a abastecer só para o ver trabalhar. E às vezes nem era preciso e andava a ir pelos montes a gastar gasolina só para poder ficar. Então gostava mesmo de o ver a trabalhar. Oi, homem, se gostava de eu ver trabalhar, homem. Às vezes ainda não lhe tinha dado a chave para a mão e já ele tinha o depósito atestado. Foi uma desgraça isto. Foi uma desgraça para ele, para a família e, sem dúvida, para o mundo do abastecimento de combustível em geral. E foi precisamente a abastecer a sua carrinha que a desgraça se deu. Oh, vou-me dizer uma coisa. Eu nunca hei de esquecer... Por mais dias que eu aqui ando neste mundo, nunca hei de esquecer esse momento. Mas estava o meu rapaz a dizer-me que tinha recusado uma proposta de trabalho para uma bomba no transeiro porque achava que ainda não estava preparado, não é? E nisso tira a agulha e pronto, pegou-se o fogo. Foi um momento horrível, com certeza. Para mim, o que eu conhecia foi um momento horrível, horrível. Mas, para quem não o conhecia, foi um espectáculo bonito, dizem.